Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana de Biconstrutora Gente, hoje eu vim falar pra vocês que eu sempre prometo e cumpro, tá? Então como prometido, eu vim falar pra vocês sobre esta máscara aqui Que é da Colorhead, a Avelan, que é uma cobreado E eu vim mostrar pra vocês o desbotamento, gente, olha isso O desbotamento desta daqui, tá? Eu vou deixar aqui no dia que eu pintei, mostrar pra vocês como tá hoje Tá dando pra ver, gente? Ela tá assim... Eu vou colocar também o antes, pra vocês verem como o meu cabelo era antes Tá assim umas partes meio... Eu notei umas partes meio verdes, verdeadas Outras partes aqui da raiz Achei bastante vermelho E algumas partes acobreadas Né? Mas assim, no geral a cor tá bem bonitona, ó A cor tá bem bonitona Também já usei essa daqui Que é um laranja... Eu acho que já daria até pra aplicar essa daqui Que é um laranja Um ruivinho Laranjinha Esse aqui Já esse aqui fica bem escuro mesmo, tá, gente? Eu vou fazer questão de deixar aqui Essa tonalidade pra vocês verem como é que fica Fica igualzinho a bonequinha mesmo Então assim, eu amei, tá? Amei É... Vou deixar de botar mais um pouco Porque a minha raiz ainda não tá na... Tá quase na hora de retocar a raiz Mas como eu não vou retocar agora, né? Vou deixar mais um pouco o meu cabelo Né? Mexer mais aqui pra vocês verem como é que tá Ó, tem essa parte aqui que tá mais vermelha É... Como o meu cabelo é loiro, né? Então vai ficando essas... Tipo umas mechas Eu... Assim, particularmente gosto bastante Dessa... Dessa diferença, né? De cor Mas se você gosta tudo uniformezinho Bem uniforme Dá pra fazer também, entendeu? Porque o meu cabelo já é assim No loira, né? O loiro sempre fica uma parte mais clara Mais escura Então vamos falar dela, gente Assim... É uma máscara que eu amei Né? Já falei aqui no dia Minha mudança, assim, foi radical Ficou muito legal O desgotamento eu tô curtindo muito Porque cada lavagem Eu tô lavando com shampoo normal, tá? Não tô lavando com shampoo anti-resígio Nem nada disso É... A gente vai ver a postura, né? Porque daqui a pouco eu fico assim 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 Ai, gente Ai eu tô aqui na cama, né? Já dá aquela relaxana Ai, vamos lá, gente É... Não resseca o cabelo em nada Só que na minha opinião Essa daqui eu achei mais hidratante E tô louca, louca pra experimentar As outras tonalidades, gente Eu tô amando de paixão, tá? E assim Essa daqui O ruivo, laranjinha Desbota mais rápido No meu cabelo Loiro, né? Não sei, não sei o que já é Tem que fazer o teste de mecha, né? Tudo direitinho Como indica o fabricante, né? Cada cabelo Cada cabelo é um cabelo Meu cabelo é um cabelo loiro Claro Vou deixar aqui pra vocês O antes e depois Por isso que tá Dessa cor aqui Na câmera É porque tá de noite Senão eu ia mostrar pra vocês Na luz do sol Pra vocês verem Como que tá bonito É... Dessa vez que eu lavei, gente E aqui tá sem filtro Tá sem nada, né? Só a luz Eu acho que dá pra ver melhor Até do que lá no banheiro Mas... Tá aí uma super dica Pra você Que é loira Quer mudar o visual E não se arrepender, tá? Só que ela demora a sair, tá, gente? Ela não sai rápido, não É... Eu vou ver aqui Vou deixar aqui Porque eu não lembro O dia exato que eu Mas, assim No dia que eu Coloquei a máscara Eu já postei o vídeo Já subi o vídeo Pro canal Então, assim Eu vou ver quantos dias Porque eu lavo o cabelo Hoje, assim, já não Lavo muito Agora, se você lava Pouquíssimo o cabelo Vai durar bastante Né? É... Essa máscara no seu cabelo Agora, se você lava muito Como eu Vai ficar assim, ó Mas já tem bastante tempo, gente Aí eu vou ver O que eu vou fazer agora, né? Se eu vou Usar a laranjinha Aproveitar esse desgotamento Ou se eu já vou Retocar com ela de novo Porque ficou muito linda mesmo Muito linda, gente E pra quem não sabe, né? A... LA Cosmetics Tem outras cores Disponíveis também Tem outras cores Que eu já tô louquinha Pra testar Quando eu voltar pro loiro Eu vou testar Essas Máscaras Pra cabelos loiros Tem... Vou deixar aqui A fotinho Pra vocês verem Quanto que tem De diversidade Que tem de cores Entendeu? Alguma dessas Você vai gostar Eu tenho certeza Então é isso, gente Pra você que gosta De vídeo Com mudanças capilares Dicas de produtinhos capilares Esse produtinho aqui Eu amei Vou continuar usando Vou comprar mais Inclusive LA Também não é tão legal assim Eu falo aqui também Gente, eu não gostei não Inclusive Vou gravar um vídeo De acabadinhos Produtinhos Que eu utilizei E eu uso Assim De total sinceridade Pra falar, tá? Falo sincero mesmo Porque eu acho Que eu acho que Eu não tô aqui Pra ficar enganando ninguém Então Vamos ser sinceros Não vou dar Em meu canal É um canal de dicas De beleza De autoestima Entendeu? Então se o produto Não for legal Nem da marca que eu revendo De outra marca Que eu comprar Pra testar Tá? E em breve Vou voltar com Outras Marcas também Que eu não revendo Que eu tô louquinha Pra testar Tá, gente? Em breve tem mais novidades Aqui no canal Ana de Biconsultora Pra você que gosta De conteúdo assim Se inscreve no canal Né, gente? Já assistiu meu vídeo? É a primeira vez? Tá bom Então assim Já deixa o seu like aí Se inscreve Faz um tour no canal Que tem várias dicas maravilhosas Tá? Também tem pecinhas De milos Tem lingerie Tem muito mais Inclusive hoje Chegou lingerie Eu já tô louca Pra mostrar pra vocês aqui E gente Me acompanha também Lá no Instagram Tá bom? Mesmo arroba Tá? Ana de Biconsultora Beijão Fique com Deus E até o próximo Vídeo Com mais novidades Tchau